Sejam bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês essa Fiat Fiorino Furgão 1.4 ano 2015, esse ótimo utilitário e custo-benefício para você que está buscando um veículo dessa categoria, um veículo muito econômico com manutenção bem acessível, tem aqui um motor 1.4 flex de 88 cavalos, câmbio manual, direção hidráulica, vou estar mostrando todos os detalhes para vocês, e esse veículo está sendo anunciado através do Direct, o sistema que você negocia diretamente com o dono do carro, caso você possua um carro na troca, ou precise fazer o financiamento, a loja te auxilia pegando seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso. Se você está interessado e quer saber o preço, acesse aqui, classificarros.com.br, aqui você pode ver o preço, simular o financiamento, ver mais informações e enviar a proposta que vai diretamente para o dono do carro. Sem mais delongas então, vamos começar mostrando aqui a frente, já está com os faróis ligados, aqui em cima e o farol de neblina na parte de baixo. Aqui a gente tem as rodas de ferro, que são aro 14 e da Fiat. A gente tem esse friso lateral escrito Fiorino, até a parte de trás. Vamos abrir aqui a porta, a gente tem um bom espaço interno, comporta duas pessoas, o banco do motorista todo revestido em tecido, aqui a parte da porta. Vamos entrar nela e dar partida. Bom, o veículo está com 199 mil quilômetros rodados. Um carro que, essa quilometragem já é bem normal, ainda mais para o ano de 2015. Não é uma quilometragem muito alta para um veículo utilitário. Aqui a gente tem os vidros elétricos, parte aqui do meio. Na parte de cima, o rádio do carro. Eu possui aqui o ar-condicionado. Na parte de baixo, dois porta-copos. O câmbio manual de cinco velocidades. Possui também cinto de segurança com regulagem de altura. Na parte de cima, compartimentos aqui para porta-óculos. Iluminação. Quebra-sol. E aqui está todos os detalhes. Vamos passar agora para os bancos. Os bancos de trás, não. Na verdade, a parte de trás, né. Aqui é todo esse espaço aqui. Aqui a gente tem detalhes escrito 1.4. A luz de neblina. Luz de freio aqui na parte de cima também. Vamos abrir aqui. E aqui a gente tem um espaço com mais de 3 mil litros. Bem espaçoso. Perfeito para quem está buscando um utilitário para fazer trabalhos. E muito mais. E para você que está interessado e buscando uma Fiorino nessa categoria, acesse classificarros.com.br. Aqui você pode ver o preço e muito mais. O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Caso você queira falar diretamente com o de nossos consultores, o telefone é 19-3243-6665. Ou agende uma visita e venha até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florencio, número 410, em Campinas. Esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, tchau.